Estão abertas até a próxima quinta-feira as inscrições para participar de um curso virtual sobre controle social e cidadania. É uma oportunidade para quem quer saber um pouco mais sobre gestão pública. Ao vivo, Carolina Becker tem mais informações para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilê. É isso mesmo, essa é a vigésima edição do curso virtual. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é Cláudia Taia, da Controladoria Geral da União. Boa noite, diretora. Quem pode fazer esse curso e qual é o objetivo dele? Boa noite, Carolina. Esse curso tem o objetivo de sensibilizar e orientar o cidadão que queira aprender a exercer o controle social. Ele é muito importante porque isso contribui até para o fortalecimento da gestão e a boa aplicação do recurso público. Esse curso em particular é interessante para aquele cidadão que quer participar ativamente na sua comunidade, acompanhar os gastos públicos no seu município, no estado e o próprio governo federal. Então, a gente geralmente aborda temas com formas de participação popular junto ao estado brasileiro, formas de exercer o controle social e os canais de denúncia nos órgãos competentes. Explica para a gente um pouco mais sobre como ele é realizado. São quantas vagas? Qual é a carga horária? Nós temos disponíveis 750 vagas. O curso tem 40 horas e ele vai ser realizado do dia 18 de abril até 9 de agosto. As inscrições, elas se encerram depois de amanhã, mas a gente tem, além do próprio curso, nós temos um tutor, que é um servidor da Controladoria Geral da União, que acompanha o participante nas suas dificuldades, ele incentiva algumas atividades e pode subsidiá-lo no fórum que nós temos interno de debate para troca de experiências. Como que faz a inscrição? É só você entrar no site da CGU, é muito fácil, é tudo online. O que eu peço para vocês é que venham logo, porque é depois de amanhã e esse curso é bastante procurado. Essa é a vigésima edição do curso. Como que foram as outras edições? Olha, a participação foi muito boa. Nós já temos quase 15 mil cidadãos capacitados para poder exercer o controle social. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da Escola Virtual da Controladoria Geral da União. Aldilê.